Terças e quintas, das 20h às 20h, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, imunologista e professor de imunologia. Tem informações, muitas novidades do mundo da medicina natural, de sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Envai a tua aula. Curitiba, capítulo 1, versículo 2. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20h04, desta terça-feira, uma véspera de feriado, estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br, para levarmos ao ar mais uma edição do nosso já tradicional programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, onde você, meu convidado especial, para ajudar a fazer esse programa, com a sua participação, eu te peço licença para entrar no seu lar, através das ondas sonoras da Rádio Nova Mensagem. Para estar com você, no seu aposento, para estar com você no seu trabalho, você que ainda está no trabalho, mas ligadinho na Nova Mensagem, você que está com o seu smartphone conectado à internet e ligado no aplicativo da Rádio Nova Mensagem. Isso. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Nova Mensagem e me acompanhar por onde quer que for. Basta ter o teu fonezinho de ouvido, não atrapalha ninguém, não é atrapalhado por ninguém, mas você está aqui marcando presença nesse programa. Melhor ainda, se você participar conosco, por uma ou outra via de participação. Através do WhatsApp do programa, Daqui a pouquinho, logo, logo, eu estarei liberando o telefone da Rádio Nova Mensagem. Anote aí para você já ficar com ele, como diz, engatilhado. 33-18-9307. Para você que liga de fora de Sorocaba, 0-15-33-18-9307. Para você que está me acompanhando pela live, quem foram os primeiros que já entraram aqui nessa noite? A Maria Bethânia Rocha, lá de Recife, Pernambuco. Olha o que ela escreveu. Gengibre para garganta, professor. Mel de abelha também, excelente para irritação de garganta. Não estou com a garganta irritada. Eu estou com um pouquinho de mucosidade, porque cheguei correndo agora, né? Trabalhei o dia todo. Gente, sabe o que é? Atender avaliações o dia inteiro e ainda à noite vir para o rádio. Eu acho que eu posso quase que me gabar da minha garganta, das minhas cordas vocais. Muita gente... Ai, estou ruim da garganta. Ai, estou afônico. Eu falo de manhã à noite. Curso de Lidologia, agora em janeiro teremos outro. Dez dias intensivos de curso. Das noites da manhã às seis e meia da noite, da tarde, e ainda fazendo rádio à noite. E as cordas vocais aguentam. Cansa? Claro que cansa. Estou cansado. Estava até comentando com o operador de som aqui. Ai, amanhã é um feriado para interromper a semana. Mas, para mim, esse feriado está muito bem-vindo, porque eu não tenho descansado. Como eu estarei viajando nos próximos dias, na quinta-feira da semana que vem, eu estarei saindo em viagem, vou ficar 16, 17 dias fora, numa viagem internacional pela Ásia. Então, assim, a secretária está empurrando, entupindo de consultas lá no consultório. E eu estou trabalhando muito. Porque depois eu volto dia 10, dia 11 de dezembro, e ali pelo dia 20 a gente já para de novo. Então, não está fácil. Então, vamos trabalhar. Vamos aproveitar esses dias. Será que eu vou descansar lá na Ásia? Será que eu vou descansar? Não sei. Mas eu vou fazer uma coisa diferente. O remédio para o estresse é sair da mesmice. Porque estresse vem da mecânica. Sabe? Quando a peça esfrega no mesmo lugar toda a vida, ela vai desgastando. Então, uma vez por semana, você fazer uma coisa diferente já é um remédio para o estresse. Agora, eu vou sair num programa totalmente diferente. Estava tentando pesquisar como é que seria a história da internet por lá. Parece que vai ser difícil a internet. Não é legal. Ah, se tivesse internet, eu ia fazer um programa por... internet de lá, aqui. Mas se não der, se der, eu mando algumas mensagens. Se não der, tudo bem. Ok? Porque esse programa tem um compromisso com você. Trazer uma nova mensagem de saúde. Uma conscientização do que é bom para você. Do que não é saudável para você. te trazer orientações práticas. Orientações práticas que você possa aplicar no dia. As pessoas passam lá por consulta. Eu fico tão feliz. Sabe? Eu fico tão feliz. As pessoas me dão feedback. Hoje, veio uma senhora tão feliz, tão feliz com o resultado. E ela disse assim, ó, não me tira esse Kenya e o Starnia aí, porque eu me senti muito bem com eles. Deixa eles que eu quero continuar tomando. É difícil, né? As pessoas dizerem assim, ó, isso eu quero continuar tomando. eu estou me sentindo bem. Do que você se queixaria de hoje? Ela disse, hoje eu não me queixo de nada. Eu estou super bem. Não tem nada para me queixar. Imagina. Tá? E é isso que eu quero com você. Eu quero que você se trate para não ter mais problema. Para você não se tornar cliente. Mas para você se tornar um divulgador, um multiplicador das nossas dicas. O que nós damos aqui no rádio são dicas de saúde. Eu sempre gosto de frisar que nós não temos a pretensão de substituir o seu médico. Você não vai parar o tratamento com o seu médico. Aliás, você vai fazer paralelo e o seu médico, sendo honesto com você, ele vai vir a tua evolução e ele vai simplesmente parar com o remédio. Ontem, uma que até eu falo aqui na hora do programa, que emagreceu 18 quilos, que tinha uma alergia de pele terrível. E ela diz que tem várias clientes do serviço dela que são médicas. E ela emagreceu 18 quilos e a alergia se foi embora por completo em dois meses. E ela diz que as clientes dela, médicas, o que você fez? Conhece ela há muito tempo, dava um remédio para ela e não resolvia. O que você fez? E aí ela contou. As médicas ficavam quietinhas, assim, na delas. Por quê? Contra fatos não há argumento. Ok? Mas você vai fazer o seu tratamento paralelo ao que o seu médico lhe falou. E aí vai mudar os hábitos, a alimentação, tomar alguma suplementação. Ok? Vamos ver quem mais está aqui conosco na live, me acompanhando. Olha só. Armando Verdasco de Maringá, Griselda Secandio de Juquiá, Teca Diamates, Juliane Falvela. Boa noite, professor. Adoro os seus programas. Terezinha Fagundes, boa noite. Adoro o seu programa, aprendo muito. A Nisseia Faria, seria maravilhoso te ver na Ásia. Ô, Nisseia, claro que talvez não dê para eu fazer um programa inteiro, mas é lógico que eu vou achar algum lugar que tenha internet, wi-fi, e eu vou mandar alguns flashes lá da Ásia. Vou tentar mandar um flash de cada país. Quando eu chegar em Singapura, quando eu passar na Malásia, quando eu passar no Vietnã, quando eu passar nas Filipinas, em Hong Kong, na China, eu vou mandar flashes diários de lá, ok? Mas não tenho, assim, condição de fazer, talvez, um programa inteiro. se tiver, eu estarei fazendo, ok? Maria Sidney de Souza, a bisavó, Arcelia Moreira, de Buenos Aires, buenas noches, professor. Excelente esse programa, um grande saludo. Igualmente, Michele Pedroso Santana, querida, que bom te ver daqui. Boa noite, Aleninha Rocha, do Recife, Marilda Carneiro, Clóvis Antequeiras. Graça Fernanda, boa noite, professor. Qual o tratamento para a desbiose intestinal? O que é desbiose intestinal? É o desequilíbrio na flora intestinal. Mais bactérias, entre aspas, do mal do que do bem. Isso é só uma forma didática. Não existe bactérias do mal e do bem. todas são do bem. Mas, para que as pessoas entendam, a gente divide. Então, assim, você tem que tirar o trigo da sua vida. A farinha de trigo, o pão, o biscoito, o macarrão, a pizza, juntamente com o leite, os derivados de leite, o queijo, com exceção do iogurte natural. e o açúcar, são os grandes destruidores da flora intestinal e causam essa desbiose. Para favorecer, as boas bactérias, alimente-as com fibras solúveis. O que que é fibra solúveis? Fibras, por exemplo, de frutas, bagaço de frutas, todas as frutas que são geleificantes, que produzem geleia, favorecem a flora intestinal. O iogurte natural, o kefir, também favorece a flora intestinal. Ok? Quem mais aqui? Letícia Silva Rocha. Quero agradecer o senhor. Minha irmã Cristina Dias foi sorteada ontem, isso mesmo. Ivete Lozano, boa noite. Zeli Rabel, boa noite. Professor Edomar, gratidão sempre. Para aqueles que estão chegando agora, estão conhecendo agora o programa, deixa eu dizer, eu sou nutricionista, mas trabalho com terapias naturais, com medicina natural, com iridologia, há quase 30 anos. E as pessoas que participarem do programa, aqui de Sorocaba, da região de Sorocaba, os que quiserem, peçam, e eu colocarei o seu nome para um sorteio no final do programa, onde você concorrerá a uma avaliação da sua saúde através da iridologia. Deixe sua mensagem aqui na live ou mande sua mensagem também pelo WhatsApp do programa. Qual é o WhatsApp do programa? Anote aí. 15 9 8 1 18 5 6 5 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 6 12 13 15 15 15 15 15 18 22 22 23 23 24 24 24 25 26 26 23 25 24 25 26 25 18 9307 1318 9307, primeira ligação Alô, boa noite Com quem eu falo? Com o Astrogildo Ô Astrogildo Hoje a ligação está melhor E aí Graças a Deus A mil pelo Brasil O que eu posso te ajudar Astrogildo? Não, eu sou Eu sou É É Obrigado Para a Ásia, países do Oriente Na verdade Eu sou gaúcho Eu já morei no Paraná Bastante Tenho família Lá no Paraná Isso mesmo Deu alto o PSA? Ah, ela está grande E está lhe atrapalhando De urinar? Não, eu não estou atrapalhando Você quer tomar É Então, olha só O que eu lhe sugiro? Bater melancia No liquidificador Melancia 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 com sementes Com a semente Da própria melancia Bate na própria água Com a semente Não coa Não coa Toma tudo Diariamente Dois, três copos De melancia Com sementes Isso Outra coisa importante É o senhor Usar sementes De abóbora É Nas lojas naturais Até já vende Semente De abóbora Tostadinha É rica É rica em zinco Para a sua próstata Valeu Boa noite Será um prazer O senhor É um prazer O senhor Astrogildo Beleza Um abraço Boa noite Neudi Bortoncelo Conosco Desde Passo Fundo Rio Grande do Sul Vamos lá Está liberado O telefone 33 18 9307 Olha só Quem já escreveu Aqui Vânia Bueno Machado Pede Para colocar O nome Para sorteio Quem mais Escreveu Aqui A Jaqueline Também Coloque o nome Da Jaqueline Aqui Mais uma ligação Alô Boa noite Alô Boa noite Com quem Que eu falo Paulino Você já ligou Aqui antes Não é Paulino A primeira vez Hoje E vem Escutando a gente Há quanto tempo Aí Paulino Olha A Mais e mais Doce Desde o começo Que maravilha E o que E o que Que eu posso Lhe ajudar Hoje Paulino Ah Sim Pólen O Pólen O pólen de flores Ele trabalha Em toda a parte Glandular Inclusive Trabalha Na glândula Hipófise Na Pinel Na área Do cérebro Trabalha Na próstata Trabalha No pâncreas Para ajudar A tratar Os diabéticos E é uma Fonte De vitaminas E minerais É uma boa Coisa O pólen Tá bem Olha Posso Colocar O seu nome Para um Sorteiro Final Aqui também Então tá bem Paulino De Capão Bonito Obrigado Pela audiência Pela sintonia E aí Um abraço A todo Povo De Capão Bonito Em teu nome Valeu Valeu Né Quem mais Está aqui Conosco Olha só Boa noite Doutor Edomar Sou a Marisa Tenho Labirintite Gostaria De saber O que eu posso Tomar Pois tenho Muito mal Estar E agora Começou um Zumbido No ouvido Esquerdo Tem que parar De tomar Café O café Aumenta A questão Do zumbido No ouvido E da labirintite Eles deram Para as aranhas No laboratório Para fazer um teste E a T de aranha Saiu tudo louca Tudo doida Então não dá Para você tomar café E também Você tem que combater Os gases Intestinais De repente Um chacinho De chacinho De camomila De alfavaca Vai te ajudar Agora O grande produto Para você Seria Kenyan Kenyan Uma colher de sopa Três vezes ao dia Com água E um floral Chamado Circula bem Circula bem Trabalha na tua Circulação Da cabeça Beleza Marisa? Doutor Boa noite Meu nome é Edna Aparecida Pascoto Moro no Herbert Sousa E estou sempre Acompanhando Suas orientações E quero concorrer Ao sorteio Edna Aparecida Pascoto Maravilha Boa noite Professor Edomar Graças a Deus E as suas dicas De saúde Estou ótimo Agradeço ao Senhor Por nos ajudar Com esse programa Abençoado Põe meu nome No sorteio Flávio Esposo da Caldeleia 33189307 Está liberado Para você Ligar agora E falar conosco Quem mais? Quem mais? Boa noite Professor Estou com dores Na virilha esquerda A dor Fica somente Na divisa Da coxa Com Com A área genital O que seria? O que o Senhor Me aconselha? Olha Sem ver o quadro É difícil De repente Uma Hérnia Né? Inguinal Ou de repente Uma distensão Aí sem conhecer De perto O quadro É difícil Boa noite Professor Edomar O que pode ser Algia em queimação Em flonco É o que E o que pode ser Contra isso William No sorteio William Vamos lá Primeira Mais uma ligação Alô Boa noite Oi Boa noite Com quem eu tenho Prazer de falar? Quem? Da Gislaine Oi Gislaine E daí Minha amiga? É a primeira vez Gislaine? Sim A primeira vez É Da onde? Eu estou falando De Corofaba Maravilha E vem acompanhando A gente Há quanto tempo? Já tem três meses Maravilha E o que que eu posso Te ajudar Hoje amiga? Eu estou com Muito sinusite Sinusite Primeiro lugar Tira o leite Da sua vida Leite Queijo Requeijão Derivado de leite É o grande criador De sinusite E também O açúcar E os açucarados E olha só Anota o nome De uma tintura Uma tintura Que tu manda fazer Na farmácia De manipulação Tintura De Hidrastis Você conseguiu entender? Tintura De Hidrastis Hidrastis Se escreve com H-I Hidrastis Qual é o teu peso Por favor? Hidrastis Tem uma escrita Meio complicada Em inglês É One Per Mil Se escreve One One Per P-E-R Per Mil M-E-A-L One Per Mil É um sachezinho Um pela manhã Outro à tarde Diluído na água Fantástico Para sinusite Isso Dois sachez por dia É um de manhã E o outro de tarde Não precisa ser em jejum Tá bom, amiga? E vou deixar o teu nome aqui, Gislaine Para sorteio Até o final Boa noite Outro É Então Trinta e três Dezoito É Nove três Zero sete É o telefone da nova mensagem Não entendi a mensagem aqui Da Creus A mãe da Jaqueline Mas tudo bem Coloquei o William No sorteio Ok? Quem mais aqui? Boa noite, professor Edomar Estou na escuta do trabalho Estou com os zumbidos Ouvindo constante O que o senhor indica? Coloca o meu nome no sorteio Benedito Rodrigues Acabei de responder Para outra pessoa Seu Benedito O Kenyan O circula bem E parar com o café Combater os gases Teria que trabalhar Na sua circulação Tem uma tintura Que eu mando fazer Na farmácia Tintura de três ervas Misturadas Seu Benedito Anote aí Tintura de ginkgo biloba Ginkgo biloba Misturado com Centela asiática E açafrão Ginkgo biloba Centela asiática E açafrão Trinta gotas Meio copo de água Três vezes ao dia Boa noite, professor Danilo De Dourados No Mato Grosso do Sul Na escuta Coloca o nome Da minha tia Geane No sorteio Ela mora em Sorocaba Olha aí, ó De Lário Fazenda Ponte Pra cá Oi, professor Boa noite Tudo bem? Minha amiga Quer saber O que é bom Para pedra Na municípula Pois ela Diz que está Com várias pedras E o médico Diz que vai ter Que operar Coloca o nome Da Gabriela No sorteio É a Fernanda Fernanda Qual é a Fernanda, hein? Será que é a Fernanda Que sempre Fazia parte Aqui antes? Não Acho que é outra Fernanda Mas tudo bem Ô, Fernanda A O É Três letras A O É 50ml Duas vezes ao dia Mais Lecitina De soja Granulada Pura Lecitina De soja Granulada Pura Uma colher De sopa Em cada Refeição E chá De camomila Chá De camomila Tá bem? Maravilha Quem mais Está aqui Conosco? Boa noite Professor Coloca o nome De Margarete Aranha Margarete Aranha Boa noite Professor Professor Boa noite Minha dúvida Para hoje É Nos dedica Para tratar Gota É o Luiz Fernando Lá de Poços de Calda Só um momento aí Luiz Fernando Deixa eu atender Uma ligação Alô Boa noite Boa noite Com quem eu falo? Com quem eu falo? Jaqueline dos Anjos Então vamos lá Jaqueline Da onde? Sorocaba Sorocaba Então é Jaqueline Porque já teve uma Jaqueline Que nós falamos agora há pouco Beleza É a primeira vez Jaqueline? Não Não Você já ligou antes aqui Já E o que que eu posso Te ajudar hoje Amiga É É o vício, né? É o vício Ó, vou te dar uma dica aí É Você vai usar Dois produtos naturais Fantásticos Magnus Magnus Um sachê pela manhã E outro No início da tarde Diluído na água É uma delícia E também vai usar Estar Bien Estar Bien Uma colher de sopa Três vezes por dia Com água E vai dizer não Pro café Pronto Só que tem uma coisa O bêbado Quando para de beber pinga Ele fica todo trêmulo Se a gente devolve A pinga Ele melhora O viciado em café Quando para de ver Dá dor de cabeça Mas é um dia Dois, três E já a dor de cabeça Vai embora Tá bem, minha amiga? É Magnus E mais o Estar Bien Estar Bien É como se fosse Estar Bem Né? Só que é em espanhol Estar Bien Beleza? É O Estar Bien É uma colher Do pó Duas, três vezes Por dia Com água E o Magnus É um sachê Pela manhã E o outro No início da tarde Você toma muito Toma muito café É? Isso É importante Para você vencer Isso aí O café Traz câncer No estômago Pois é Minha amiga Mas ó O teu nome Está na lista Para o sorteio Ah Tudo bem Então Não precisa colocar O teu nome No sorteio Tá bom Jaqueline Valeu Um abraço 33189307 Ô Luiz Fernando Para a gota Primeira coisa Tira a proteína animal E diminui Diminui A proteína vegetal Feijão seco Alentilha Ervilha Grão de bico Soja Diminui Ok? E Vou te dar aí Duas plantas Poderosas Para a gota Chapéu de couro Misturado Com cordão De Chapéu de couro Com cordão De Chapéu de couro Boa noite Professor Eu Tua aula É o Ricardo de Ju Bruno Nossa Meu amigo Mais uma aulinha Hoje da noite Boa noite Professor Boa noite De Pedro Meu pai Tenho Ok? Boa noite Professor Para a bulimia nervosa Gáses E olheiras Em pessoa De pele Clara Como faço Para ver as lives Sou Luciana De Chapadão Do Sul No Mundo Grosso Do Sul Vai lá A página Do Professor Edomar No Facebook Procure lá Prof De Professor Edomar Cunha Edomar Cunha Aí Cunha E você Já vai ser Certificado Que eu Estou Fazendo Uma Live Ao Vivo E aí Você Acompanha Pode acompanhar Até Amanhã Se quiser Ok? Para a bulimia Tem que Tratar O emocional Tem que Tratar O sistema Límbico O hipotálamo Né? Tem um floralzinho Da fisioquante Chamado Gelímbicos Excelente Para o hipotálamo Mais uma ligação Alô? Boa noite Com quem Eu tenho Prazer De falar Denise É a primeira Vez É Já escreveu Aí Maravilha Da onde Você fala Denise Sorocaba Mesmo Eu tenho Uma irmã Denise E uma prima Denise Também Maravilha Lá no Rio Grande do Sul Né? E o que Que eu posso Te ajudar Hoje Denise Que pena Tá muito Acima do Peso O certo Seria Passar Numa avaliação Entende Denise Mas deixa eu te dar Uma dica Assim Primeira Coisa Tu vai ter Que dar Um jeitinho De excluir O trigo Da tua Vida Pão Nem integral Biscoitos Massas Macarrão Pastel Pizza Primeira coisa É isso Segundo Você tem que Aprender Mastigar 50 Vezes Cada Bocado De alimento Como é que Você é na hora De comer Come muito Ligeirinho Agora Eu sou mais Tranquilo Eu sou mais Tranquilo E assim Se você Tiver Muita Fome Bom Mesmo Sem ter Muita Fome Você vai Tomar Clorela Só que Você vai Tomar Cinco Comprimido Não pode Ser cápsula Bem Antes De cada Refeição Meia Hora Quarenta Minutos Antes De cada Refeição Agora Se tu é Daquelas Pessoas Que é Compulsiva Por comer Se você Come muito Aí tu vai Até aumentar A dose De clorela Pode tomar Até dez 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 Três Vez ao dia O único O único detalhe É que você Precisa De muita Água Você tem Que tomar Muita Água Durante O dia E também Lecitina Granulada Pura Uma colher De sopa Junto De cada Refeição Até a gente Se ver Numa consulta São as primeiras Dicas Que eu posso Te dar Tá bem Posso Deixar teu nome Para um sorteio Com o meu nome Dela Zoe Mas olha Só um abraço Dona Zoe Tá ouvindo Aqui também É ouvinte De carteirinha Valeu Um abraço Segunda Terça E quinta Estamos juntos Boa noite Boa noite Professor Meu nome é Ágata Desejo participar Do sorteio Ágata Ok Quem mais Quem mais É Quem mais Que está aqui Conosco Mais uma ligação Boa noite Fala Jaqueline Isso Não Sachê É uma colher De sopa Três vezes por dia De sopa Três vezes ao dia E o Magnus É dois sachê Por dia Um de manhã E o outro No início da tarde Tá bom E o outro No início da tarde Com água Beleza Valeu Jaqueline Liga lá No consultório Que a secretária Lhe orienta Você tem o telefone De lá Não Trinta e três Vinte e seis Dezessete Quatro sete Trinta e três Vinte e seis Dezessete Quatro sete Tá bom Valeu Boa noite Gostaria de ganhar Um exame Pra minha esposa Me chamo Alexandre Pra sorteio Também Então Alexandre Beleza Professor Boa noite Eu quero uma consulta Meu nome é Cláudia Coloco da minha mãe Elenir Fiz cirurgia de safena O que posso ajudar Para a cicatrização Do pós-operatório Olha Olha Pra ajudar Na cicatrização Do pós-operatório Você poderia usar Por exemplo Power Maker Power Maker Mais o Actua Vai trabalhar Já no coração E na cicatrização Ok Boa noite Boa noite A Deise Pro colesterol Eu coloco Dez sementes De urucum Uns pedaços De berinjela Num copo De água A noite Aí tomo Cedo Com uma colher De vinagre De maçã O que o senhor Acha É bom Beleza Maravilha Boa receita Boa noite Professor Por quanto tempo Se deve tomar O Power Maker E o cloreto Para dores Devido a hernia De coluna Por favor Coloque o nome Da minha esposa Rosenir Cabral Quem está escrevendo Aqui Quem é que está escrevendo Não lembro Aqui Mas tudo bem No mínimo No mínimo Três Quatro meses Ok Doutor Edomar Um beijo Para minha mãe Ah Já escreveu Aqui Já falou Maravilha Boa noite Professor Claudeli Põe meu nome No sorteio Por favor Um abraço Para o meu esposo Gerson Que te ouve Sempre Maravilha Eu tenho um filho Gerson Oi Me chamo Dirce Moro no Jardim Gonçalves Eu tenho uma tosse Com frequência Já fui médico Me falaram Que era alérgica Mas existe isso Tosse alérgica? Resiste Gostaria de participar Do sorteio Então vamos lá Dirce Ô Dirce Tira o leite Tira o leite O doce O trigo Quem sabe A tua alergia Vai embora E na farmácia Na ipiranga Na ipiranga Na criartifarma Na flor da terra Tu encontra Um floralzinho Chamado Decenses Decenses Experimenta Tomar Tomar Três vezes ao dia Com ar Ok Bom gente Qual é o assunto De hoje? Vamos lá Agora Vamos responder Vamos entrar Naquilo que você Está esperando Hoje à noite Uma ideia Do que eu vou falar Arteriosclerose E aterosclerose Beleza? Arteriosclerose Olha só Arteriosclerose Compreende O acúmulo De depósito De cálcio Na parede interna Das artérias Tornando As artérias Duras Espeças Então É o endurecimento O envelhecimento Das artérias Agora Se for Depósito De gordura Placa De gordura Dentro das artérias Aí muda De nome Em vez De ser Arteriosclerose Que é O endurecimento O envelhecimento Das artérias Aí E será Aterosclerose Placas De ateroma No interior Das artérias Ambos Os estados Têm o mesmo Efeito Na circulação Causando Infarto Doença Coronariana No peito Angina E causa Também A pressão Alta Quanta Gente Vai consultar Comigo Com a pressão Alta Agora A pressão Alta Por outros Motivos Pelos Nervos Também Pode causar Artérias Clerose Os depósitos De cálcio E gordura Muitas vezes Se misturam E formam E formam Menos 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 Elástica Menos Permiáveis Ocorre o Enfraquecimento Das células O que a gente Chama de Istemia Devido a Circulação Insuficiente Nas células A pessoa A pessoa Sofre A pessoa sofre Um ataque Cardíaco Um infarto Do miocártio Ou Uma Oclusão Nas coronárias Uma obstrução Das coronárias Quando uma Das artérias Do coração Se tornar Totalmente Obstruída Pelos Depósitos De gordura Ou um Coágulo Que se formou Ou ficou preso Ali naquela Parte dura Endurecida As pessoas De mais Idade Muitas Vezes Eu vejo De longe Na íris Dela No olho Dela O sinal Da artérios Clerose E da Aterosclerose E elas Correm Muito maior Risco De ataque Cardíaco Quando A artérios Clerose Obstrui Um vaso Para a região Da cabeça Aí vem o Chamado AVC O derrame Cerebral Só que Por que Que eu resolvi Falar isso Hoje? Porque eu Estava lendo Umas pesquisas Científicas Eu já Sei Dito Há muito Tempo O programa De ontem Foi sobre Trombose Sobre Varizes Varicoses Úlceras Varicosas E na sequência Desse assunto Eu resolvi Falar sobre Aterosclerose E a artérios Que é o Entupimento E o Endurecimento Das artérias Por que Gente? Porque a pesquisa Dizia Que as Pessoas Que consomem Frutas Olha só Tem Menor Risco De sofrer Um ataque Cardíaco Ou Um derrame Cerebral Pessoas Que comem Frutas Diariamente O consumo De frutas Frescas Todos Os dias Diz A constatação Da pesquisa Poderia Ajudar As pessoas A prevenir Ataques Cardíacos E Acidentes Cérebrovasculares De acordo Com o estudo Realizado Na China Eu pensei Estou indo Para a China Li a pesquisa Ah Eu tenho que Passar isso Eu já sei Isso Há muito Tempo Mas eu tinha Que passar Isso Para os meus Ouvintes Os adultos Que consumiram Maior Quantidade De Maçã Por exemplo E laranjas Nessa pesquisa Tiveram Uma redução De até Um terço Do risco De morte Por alguma Das duas Doenças Que nós Mencionamos Infarto Ou AVC Em relação Em comparação Com aqueles Que não comiam Fruta Ou que comiam Muito pouquinho A pessoa adulta Que come Fruta Diariamente Reduzia Em até Um terço O risco De morte Comparando Com aqueles Que não comem O que comem Muito pouco E a responsável Pela pesquisa Foi uma Médica Chinesa A doutora Li Ming Li Li Vice-presidente Da Academia Chinesa De Ciências Médicas Em Coordenação Com seus Colaboradores Ela conseguiu Recorrer Dado De 500 Mil Adultos Olha só Uma pesquisa Grande Com 500 Mil Adultos Entre 30 E 79 Anos No período De 2004 A 2009 E Ela considerou Apenas Aqueles Que não Apresentavam Antecedente De doença Cardíaca E o que Que ela Constatou Menos De um Menos De um Não dava um Em cada Cinco Pessoas Consumia O equivalente A meia Taça De fruta De arete Tu vê as pessoas Lá na região Dela Na China Mesmo Consumiam Muito Pouquinha Fruta Agora Aqueles Que consumiam Fruta Todos Os dias Olha Olha o que Que ela Constatou Tinha Uma Pressão Arterial E Também O açúcar No sangue Inferior Bem Mais Baixo Em comparação As pessoas Que não Comiam Fruta Que comiam Muito Menos E Agora Vem Um Pessoal Bobo Dizendo Que a Fruta Causa Diabetes Que Besteira Isso é O outro Lado Contra Atacando O Doutor Lim Diz assim O consumo De fruta É importante Para a Saúde Cardiovascular Um Outro Estudo Olha Outro Estudo Com Ratos Com ratos De laboratório Mostrou Associação Entre A carência De potássio Na dieta E o desenvolvimento Da calcificação Vascular E o endurecimento Das artérias Artérios Clerose Nada Mais É o que? Do que calcificação Nas artérias Calcificação Nas artérias Do coração Calcificação Nas artérias Das pernas Nas artérias Profundas Nas artérias Cerebrais Falta De potássio Leva A calcificação E ao endurecimento Das artérias O potássio Está presente Na maioria Das frutas Gente Quer um exemplo De potássio? Banana Abacate Mel Abacaxi Pepino Ciclo E esse potássio Das frutas Dos alimentos Pode ser um aliado Contra a artérias Clerose Contra o risco De endurecimento Das artérias Um estudo Desenvolvido Por pesquisadores Da universidade De Alabama Nos Estados Unidos Encontrou Uma forte relação Entre o potássio Nos alimentos E a rigidez Aórtica Falta de potássio Leva a endurecer A artéria Aórtica Aí fica rígida As artérias Do coração E Esse estudo Foi feito Com ratos Vivos Alimentado Com dietas Que variavam Em quantidade De potássio As artérias Do rato Foram analisadas Em cultivo Com concentrações Diferentes De potássio E células Do músculo Liso Vascular Do rato Cultivadas Em um meio De cultivo E olha só Eles usaram Níveis baixos De potássio Para fazer a pesquisa Níveis normais E níveis Altos De potássio Tipo assim 0,3% 0,7% E 2,1% Em referência Ao peso E a equipe De pesquisadores Encontrou Que os ratos Alimentados Com uma dieta Baixa em potássio Apresentavam Um aumento Considerável Do endurecimento Das artérias Da arteriosclerose Já nos animais Alimentados Com uma dieta Alta em potássio Notou-se Uma diminuição Da calcificação Vascular O co-autor Do estudo O doutor Paul Sanders Afirmou Que o estudo Demonstra O benefício De uma Suplementação Adequada De potássio Na prevenção Da calcificação Vascular Nos ratos Que já eram Propenso A arteriosclerose E o efeito Adverso Da baixa Ingestão De potássio O estudo Também Identificou Efeito Dos baixos Consumos de potássio Para a calcificação Das células Do músculo Liso Vascular O baixo consumo De potássio Pode representar A transformação Das células Do músculo Liso Vascular Em célula De osso Com pouco potássio Olha que interessante A célula Do músculo Do coração Que é o músculo Liso É para ser Uma célula Maleável Sem potássio Fica igual Célula de osso Dura E tu está aí Numa boa De repente Uma risada Um gritinho E Foi embora Nos seres humanos O tipo De rigidez Arterial Pode indicar Doenças Do coração E risco De morte Cardíaca Ela é Portanto Um marcador Biológico Importante Para conhecer O risco Cardiovascular Que pode ser Conhecido Quando você Vai lá Medir a pressão E a pressão Está alta Atenção Porque eu vou Falar agora Na lei Da bioquímica Onde o potássio Entra Osso As células Onde 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 É A Onde 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 Então, vamos lá. O zumbido do ouvido, que tem tanta gente que queixa aqui, é mais comum. A surdez, a falta de raciocínio rápido, mas ficando lerta. O zumbido do ouvido, que tem tanta gente que queixa aqui, é mais comum. O zumbido do ouvido, que tem tanta gente queixa aqui, é mais comum. O zumbido do ouvido, que tem tanta gente queixa aqui, é mais comum. A castanha do barato, que tem a semente da linhaça, a semente da ria, são fontes de omega-3. O açafrão, que eu falei já sobre ele como tempero, já falo sobre ele sempre como tintura de açafrão, junto com o ginkgo biloba, a centela asiática. As frutas vermelhas... O zumbido do ouvido, que tem tanta gente queixa aqui, é mais comum. . . . . . E aí não é uma coisa que você quer que se abraça. Eu tikrui e a só vai estar aqui com a terra do nosso instrumento.